Fala galera! Fala galera! Aqui é o Witchy Expo. Estando aqui com o Five Nights at Freddy, o primeiro. É, sabia? O segundo, eu desestava aí, porque eu não consegui, consegui passar a noite. Então, vamos ver se eu consigo passar essa noite. Bora lá, começando o jogo. Então, vamos lá, vamos logo. E a noite. Se quiserem, eu faço a parte... Ah, o FNAF 3. É, tá bem que eu tenho agora. Vou ver aqui. Alô? Olá! Olá! Olá, olra! Qu massagem de fazer um聖案 Repeat 1 da semana para ajudar você若 componentes feitosra desejado! Eu trabalhei bem antes... E vou acabar em minha semana na Air pada foi na verdade. Então... Eu sei que pode ser um pouco não przezhalten. Mas eu consigo contar você que há nada a Germd From Side. Você vai estar bem comалось. Só que tenhamos só para longe na minha semana. Ok? Ok. Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. And it's kind of a literal name, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza. It's a magical place for kids and grown-ups alike. Where fans and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days so as soon as poppy and premises have thoroughly cleaned and leached, and the carpets have been replaced, blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and you can show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free mode inside. Something about their servos locking up, they had turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the might of 87. Yeah. It's a major human body completely without the frontal lobe, you know. Now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Um, now that wouldn't be so bad if your suits themselves weren't filled with philosophy, wire, and electronic devices, especially around the facial area. So you can imagine not having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. I watch a blizzard. With that, uh, the only parts of you that would likely see the line of day again would be your eyeball, teeth, and pop out the front of the mask here. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station Ian Breeze, I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras, and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Come on, cash! Hello, good night! Oh man, a gun saw the cares. Oh God, where'd you go? Ah, it's here. Yeah, I'm still understand for a woman. As a gun saw the double ist, a doll is over. Gente, deixem nos comentários para ver se vocês conseguem passar no Team Finef, só para saber, porque as vezes eu não consigo nem um pouco passar no Team Finef O que é? 61 óculos? 3 horas da manhã, minha nossa, agora eu tenho 67 horas da manhã de peria Por favor, vou lá, eu tenho 4,00 R$4,00 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 Tá demorando gente, tá demorando, até, ah não acredito, até que fica, cadê o Bonnie, o Bonnie tá bem ali com ela, só que não dá pra ver esse FNF verdadeiro, tem como ver esse FNF lá de Roblox Ah não, é đã leu, está aqui, ai quer que, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, você não se tuve passado, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Achei que foi só que eu peguei ali. Só fui abrir a boca e ioiô Mas por que abriu a boca? Ai, cadê ela? Ih, cadê tem esse barulho aqui? Minha é, quer dizer que ela tá lá na cozinha O banho já saiu? Ai, eu acho que é que tem que ir Peraí, espera Mais cinco da manhã, cinco da manhã Daqui a pouco já vai dar seis E aí, vou botar tudo Perumente Ah, não, 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 não Não, 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 não Pode-do-do-do-do Um pouco Ok Oi? Ai, tem que ser a chica, ela tá aqui! Ai, não, eu tenho 15 de bateria! Ai, calma, eu parei, tá aqui! Eu não acredito! São 08h da manhã! Consegui, consegui! Então, galera, deixem aí um comentário, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo! Então, tchau! Até a próxima!